O que vocês acham da hidroginástica aqui na Fala? Muito, 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 muito. Melhora a tristeza de estar em casa? Muito, muito, muito. O que foi que melhorou na sua vida? Eu estava muito deprimida, né? Porque eu perdi uma... Agora eu estou mais alegre aqui. As meninas, essa coisa. E hoje foi ótimo. Que legal. E você? Eu gosto bastante. É a única coisa que eu, fora de casa, que eu gosto de fazer. Assim, de atividade física. É aqui a hidroginástica. A gente faz as amizades. E se diverte bastante. E se exercita. É o melhor. Coisa boa. E vocês indicam a hidroginástica? Com certeza. É o que eu mais indico. Boa. Então tá. Bate aqui. Beijo grande. Beijo grande. Tchau.